E aí galera que fala, é o Amplica 13, aqui com mais um vídeo, mais um episódio aqui da nossa série, né, de Millennium Down Modern Day Mod. Bem, voltando aqui, vamos lá então pessoal, o último episódio a gente teve uma vitória aí impressionante contra a Rússia, a gente conseguiu anexar aí a Rússia, né, não quase toda, mas pronto. Em relação à Ucrânia, ainda tem aqui uma Ucrânia independente, a CSTL ainda existe, com a Abcásia como líder, não, a gente já veio derrotar eles então. A China fez alguns fantoches aí que eu não gostei muito, nomeadamente aqui a Ucrânia, fez da Rússia também, pegou esse pedaço ali na Crimea, né, fez aqui alguns fantoches também aqui no meio que eu não gostei. A Rússia ainda tá independente aqui, e a gente vai invadir eles, mais cedo que tarde, só que por enquanto vamos se estabelecer e vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tava pensando agora, talvez seja a nossa hora, né pessoal, de atacar aí, né, realizar uma invasão em grande escala aí, do Brasil, né, velho, do Brasil. Vamos lá então, aqui uma coisa, sim, os caras tão aonde? E aqui na África a gente também já podia começar a avançar, né, Angola e tudo mais, exato. Mas primeiro vamos pôr a nossa força toda nos Estados Unidos pra acabar com os Estados Unidos inteiros, né, com os Estados Unidos não, com o Brasil, depois a gente já, né, eu até falei nos Estados Unidos que a gente já tá com, né, aquele negócio de ir contra os Estados Unidos. Enfim, vamos aqui assim, aqui assim, exato, vou pôr esse plano assim, esses caras, tem aqui um aqui, um aqui, nossa, tem muito espaço aí. Vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui, pessoal, esses vão aqui assim, tal, esses vão por aqui assim, tal, e esses vão por aqui assim, tal, Esses aqui, ainda tem mais um, dois e três, então vamos dividir aqui assim, 67 podem ir por aqui, desses 67, 34 podem ir por aqui. É, mas aí não dá, né, ele sempre seleciona os mesmos, 17 aqui assim, exato, e faz aqui assim. Ah, não dá, então pronto. Faz assim, faz assim, exato, assim tá bom. Todo mundo se posicionar aí, e a gente vai fazer uma invasão em grande escala do Brasil, né, pessoal, que assim a gente, assim que a gente pegar o Brasil, a gente vai ter América do Sul, quer dizer, quase toda, né, porque aqui a Holanda tá aqui trollando. Mas pronto, quase América do Sul toda, né, aí sobre, sobre a nossa garra. E depois a gente foca ali na África também, não sei o que. É o que eu disse, pessoal, antes da gente entrar em conflito canato, velho, eu quero ter o máximo de território que a gente conseguir, principalmente Cora, e o mais forte possível, eu tô o máximo de tropas possível, porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá ligado? Tem que ter, a gente vai ter que ter um teatro aqui pra Espanha, aqui pra Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Polônia, um aqui rodeando a Hungria, né, e um ali preparado lá nos Estados Unidos, várias invasões navais preparadas, né. Tem que ter muita coisa, muita coisa em mente, pessoal, muita coisa em mente. Muita coisinha, muita coisinha. A gente tem várias ininhas por aqui também, né, isso mesmo. E tem várias dessas ininhas também que a gente tem que conquistar, que são várias nações aí, né, que a gente pode e deve conquistar aqui pra, na frente aqui do Pacífico vai ser necessário. Um futuro conflito aí contra os Estados Unidos, né, então a gente tem que ter todas essas questões aí, né, em mente. Deixa eu ver aqui uma coisa. Dá pra gente, será que a nossa economia ainda não é forte o suficiente pra gente poder... Não pode contratar isso aqui de novo, contratem de novo esses caras. Deixa eu ver aqui uma coisa, como é que tá a nossa economia. A gente acabou de vencer esse conflito, né, nossa economia era pra tá muito mais forte. Tá muito mais forte, só que não assim tanto que eu pensava. Enfim, é, é só um cara. Então, faz o seguinte, põe ele aqui, exato, exato. Bem, vamos lá, nossa, olha as nossas tropas se movimentando por todo lado aí. Nossa senhora, cê tá doido, velho, cê tá doido. Vamos lá, vamos lá. Nossa, a gente tem Inglaterra, velho, eu esqueci até que a gente ia em Inglaterra, velho, e tudo mais. Cê tá doido, a gente tá muito poderoso, pessoal. Extremamente. Barco de 2005, dá pra fazer a mesma coisa. Faz... Aquela história, né, velho, dá, dá, mas complica aqui a questão toda. Vamos ver aqui assim. Nossa economia tá muito boa, velho. Só que ainda não dá pra gente fazer negócio de subsídio, não, porque, né, pode complicar aí. A gente não pode fazer isso pro pessoal. Vamos esperar aqui o poder de comando também, que eu quero fazer core em mais algumas coisas aí, principalmente na Europa. Aqui, produção de... Mísseis, satélite, essa coisa toda. Já tá tudo com o MFC, tudo estabelecido, sim senhor. Mísseis nucleares, quer dizer, bombas nucleares. Vamos produzir aí. Sem, produz aí. Assim já fica um bom tempo produzindo. Nexter. Até esqueci o que que era isso. Acho que era qualquer coisa relacionada com ciência, né, que a gente fez, uma coisa assim. Ah não, indústria militar. Ok, vamos ver esse aqui. Forças navais, tudo mais. Ai, 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 ai. Azerbaijão. Azerbaijão. Esse aqui já dá pra gente acabar logo com ele. Não, mas... Ah, ok. Agora. Ok, perfeito. Agora eu vou dar um cortezinho então, pessoal. E vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar... O que que eu posso tentar fazer? Pra já dar uma ideia aí pra vocês. A Europa aqui é o nosso foco principal. Né, isso a gente não pode esquecer. Vou tentar interligar aqui assim, ó. Vou tentar interligar aqui esses territórios aqui primeiro, tá ligado? Depois a gente vai avançando pra cima. E vai anexando tudo. Porque a questão também é nossa. Pra gente anexar isso tudo aqui primeiro. Depois a gente passa ali na África, né? Porque eu sei que o pessoal tá aí no rumo à independência. Mas também se ficarem independentes, assim, grandes coisas. A gente acaba com eles fácil também. Ok? Então vá. Já voltei, pessoal. Bem, é isso aí. Então, pessoal. Como vocês podem ver aqui, vários paisinhos tinham aqui e desapareceram. Aqui a Azerbaijão também já foi, né? E a gente já tá rumo aí a poder, né? Pegar uns pedacinhos da Ucrânia também. Né? E pouco a pouco a gente vai avançar aí nisso. Certo assim. Aqui. Deixa eu analisar essa questão, né? Que tem que ser muito bem visto. Esse aqui me interessa muito, hein? Ok, vamos lá. Assim que a gente vai sentir poder político, vou ver se a gente anexa aqui a Crimea, velho. Que é muito importante. Muito importante. Isso mesmo. Muito importante, hein? Exato. Não ter controle sobre aquilo ali. Nossa, a gente tem muitos espiões, hein, velho? Onde já tá em um Berlim? Onde já tá aqui? Onde já tá aqui? Onde já tá aqui? Onde já tá aqui? Bom, aqui. Esses caras aqui, deixa eu ver uma coisa. Ainda pra você aumentar a ideologia. 0.01 já me interessa, já é bom. Você aqui também consegue? 0.02. Você aqui em Luxemburgo. Quer dizer, apesar de que o Luxemburgo já é não alinhado, né? Eles aceitaram a ajuda de armas. Ok, a gente tá com muita influência neles. Boa, 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 boa. Continua então aí mantendo inteligência. Esse aqui. Dá pra aumentar a ideologia? Dá. E muito rápido. Sim, senhor. E esse aqui. Também dá. Perfeito. Ah, esse aqui já é não alinhado. Esse aqui já é não alinhado. Esse aqui. Então, esse aqui não é preciso. Pode continuar então com a sua rede aí. Esse aqui na Polônia. Deixa eu ver. Ok. Perfeito. A Hungria. A Hungria também. Mas a Hungria começou agora há pouco tempo, né? Então vamos deixar assim. A gente tem um espião nos Estados Unidos ou não? Não. Tinha que ter, tinha que ter. Tinha que ter. Esse aqui. Vamos também buscar aí ideologia. Exatamente. A gente tá influenciando a ideologia de todo o pessoal todo em nossa volta, pessoal. Isso é bom. Isso é bom. Muito bom. Muito bom. Ok. Deixa eu ver. O pessoal já tá se posicionando ali no Brasil. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu também queria ver se anexava aqui umas coisas aqui também na América do Sul. Pra não ter que tá chamando esses países tudo, tá ligado? Pelo menos Uruguai aqui. Pra não ter que tá chamando um monte de gente. Não aumentar aí muito o negócio aqui, tá ligado? Essa parte aqui do Paraguai eu acho que eu já consigo anexar, velho. Deixa eu ver aí. É. Com essa outra parte aqui. Vou descendo aqui pra ver se... Pra não ter que chamar ninguém pro conflito, tá ligado, pessoal? Não quero ter que tá chamando aí gente como a Argentina, Uruguai. Pra não ter que chamar esses caras assim. Pode... Pode ferrar aí, né? Pode ferrar aí a questão do conflito. Principalmente o Brasil tem a sua própria facção. E... A gente nunca sabe, né? O que que pode sair daí. Então... É melhor prever do que remediar. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver aqui assim, então. Vamos lá. Onde é que estão esses homens? Estão nos mares. Ah, esse aqui também a gente precisava, hein? Depois quando a gente acabar com o Brasil, a gente pega isso. Aqui, já tem gente lá na América do Sul. Já tem gente se posicionando. Muito bem, muito bem. Tô gostando, tô gostando. A questão do suprimento é que pode ficar um pouco complicada, né, pessoal? Mas a gente trata disso também. Não é como se fosse um grande problema, né? Enfim... Troca. O Ucrania ainda existe, né, velho? O Ucrania ainda existe aqui. E a Pcássia também ficou independente. E tem uns caras aí... É, esse aqui tá independente. É, tem uns caras aqui que estão independentes ainda. E a China tem vários fantoches aqui no meio, velho. Também não gosto nada disso. A Rússia ainda ficou independente, de certa forma, né? Com esse cara aqui. Mas é isso. É assim, é assim. Daqui a pouco a gente tem 100 de poder político. Já vai dar pra anexar o resto do Paraguai aí, pelo menos. Ah, não. Não vai, não. 150, velho. 150 de poder político. Porra. Mas essa parte aqui da Argentina dá, hein? Essa parte aqui da Argentina dá. Vamos, então, pegar essa parte aqui. Tal. Vamos... O que que a gente pode fazer pra melhorar aí a questão, pessoal? Vamos melhorar aqui a infraestrutura tudo em volta aqui. Exato. O mais rápido possível. Deixa eu ver aqui a questão do Brasil. Hum... É, eles não são assim tão fortes pra acabar com a gente. 15 dias. Deixa eu ver se 15 dias dá. Deixa eu ver. O pessoal ainda tá se posicionando, né? Vai demorar um pouco mais que 15 dias, acho eu. Já tem gente que tá... Já posicionada. Só que se não me engano, grande parte, ou pelo menos metade... É, tem gente que ainda nem chegou aqui. Duas divisões, mas pronto. Gente que ainda nem chegou. Vamos pôr isso assim. Pra se sobrar poder industrial, já faz isso, já logo. Pra não complicar aqui a nossa situação. Se a gente pegar esse poder de comando, vou anexar aqui algumas coisinhas aqui. Nossa. Vou anexar aqui algumas coisinhas aqui na América do Sul pra gente tá mais de boa, né? Principalmente aqui na questão desse conflito que a gente vai fazer agora. Invedir o Brasil. Deixa eu ver aqui. Faz isso, faz isso. LTE. E aqui? Aqui, né? O barquinho fica mais rápido. Eu acho que a gente vai conseguir poder de comando suficiente pra gente poder anexar as coisinhas e não ter que chamar ninguém pro conflito, né? Porque a gente pode chamar esses caras. Eu não sei... Eu não me lembro muito bem como é que funciona, mas se não me engano, eles também podem chamar depois os outros aliados, né? A China, os outros fantoches, tudo. Então é melhor ter calma nessa situação, né? Aqui, a gente quer mais um ponto, né? Então, deixa eu ver se dá pra fazer qualquer coisa por aqui. Faz isso. Exato. Bem, então vou dar um corte sim, pessoal. Vou anexar aqui algumas coisinhas aqui na América do Sul e já volto. Bem, voltando aí, pessoal. Já anexei aqui, ó. Uruguai, Paraguai já não existe. Aquela parte da Argentina também. Anexei aqui mais esse pedaço aqui da Argentina, mais esse pedaço aí do Chile, né? Que também tava barato aí. Dava pra anexar, né? E assim já fica concluído. Sim, senhor. Vamos lá, então. Muito bem. A gente já tem aqui território todo em volta do Brasil aí, né? Já dá pra gente realizar a nossa invasão aí sem nenhum problema, sem ter que chamar ninguém, sem muita emboleira, tá ligado? Deixa eu ver. Vamos ver isso aqui. Conta a inteligência aí no máximo. Ih, a justificação já está preparada. Só que ainda tem gente se posicionando ainda, né? Só que acho que não tem grandes problemas nisso aí, não. Bem, vamos lá, vem. Vamos lá, vem. Declarar. E vamos lá. Se a gente precisar, a gente chama os nossos aliados, né? China, tudo mais. E aí, se a gente ver que o negócio tá complicando demais, a gente chama os nossos aliados, né? Pra gente ter aquela ajuda top. De resto, a gente continua e vê no que dá, né? A gente continua e vê no que dá. A gente tem todos os fronts aí que estão completamente cobertos, né? E... Acho que a gente vai... Vai ir bem. Vamos ir avançando também. Perfeito. Tá indo bem, tá indo bem. Tô gostando, tô gostando. O pessoal tá avançando bem. Opa, aqui será que a gente vai fazer encorralamento? Encorralamento feito. Perfeitamente. Nossa senhora. Nossa senhora. Brasil do céu. Opa! Não, a gente pegou algumas, mas será que alguma vai conseguir fugir? Nossa, conseguiram por sorte, hein, velho? Mas vou tentar, vou tentar, vou tentar encorralar eles. Vou tentar encorralar eles. Bem, vamos fazer isso aqui. Vai, faz isso. Você vem pra aqui. Vocês dois vem pra aqui. Vamos tentar encorralar esses caras aí o mais rápido possível, velho. Por favor, bora. Ah, não deu, não deu. Não tem mal também, não tem mal. Que... Os Bequistão tá justificando contra Kirguistão. Ai, ai. Os Bequistão. Você tem noção que o Kirguistão é fantoche da China, né? E você vai ser apagado do mapa o segundo que você fizer isso, né? Você é que sabe. Tá aí na sua jurisdição. Bem, enquanto isso, pessoal. Enquanto a gente tá em conflito, a gente vai juntar o nosso poder político, o nosso poder de comando também, né? O limite 214. Então, a gente tá de boa. A gente tá de boa. Vamos lá, então. O Brasil tá perdendo grave aqui essa guerra. Perdendo grave mesmo. Nossa, o Acre já foi, não sei o quê. Agente morto? Nosso? Filha da porra, velho. Enfim, não tem problemas, não tem problemas. Luxemburgo, quer mais umas armas aí? Você quer, né? Miserável. Isso mesmo. Vamos incentivar aqui. Vamos influenciar. Exato. Agora a gente pode oferecer armas. E eles aceitaram a Bélgica também. Exato. Tá ligado? E a gente tem que ter um pouquinho de influência nos caras pra eles poderem aceitar certas coisas, né, pessoal? Se não, eles não aceitam. Deixa eu ver. Tem mais aqui que é não alinhado. Por que que eu tô procurando os não alinhados, pessoal? Porque eles a gente pode fazer fantoche e depois, por consequência, anexar, né? Por enquanto, a Bélgica e Luxemburgo aí já tá bom demais, velho. Tá bom demais, já. É, mas quanto mais, melhor. Alemanha, então. Nossa. Deixa eu ver se a gente consegue. Você quer armas, Alemanha? Alemanha rejeitou. Alemanha já tá esperta, tá ligado? O pior é que gasta poder político, pessoal. Por isso é que eu não gosto muito, tá ligado? Mas se eu quero desbloquear pro negócio de poder... Oferecer armas pra eles. Que depois oferecer armas é de boa, né? E a gente aqui, Luxemburgo, ó. Ok? Luxemburgo, ó. Tá 25 de influência a gente tem. A gente pode... Fazer deles um fantoche quando a gente tiver 80% de influência neles, tá ligado? Ou seja, Luxemburgo daqui a pouco, né? Pode não ser uma nação muito grande, não pode ter muita coisa, mas é já mais um pra gente, tá ligado? Mais uma vitóriasinha aí pra gente. O Brasil aqui. Nossa, Brasil, pelo amor da santa. E a gente tem inferioridade aérea, hein? Que eu nem me dei ao trabalho de organizar aí nada disso. Enfim. Enfim, Brasil. Se tiver aí as últimas palavras, se queira dizer aí. Né? Diga agora, porque senão... O Estados Unidos tá aqui e mandou divisões aqui pra ajudar... A Polônia também mandou divisões aqui pra ajudar o Brasil. Nossa, um monte de gente. Estados Unidos, Polônia, Hungria, Holanda e Alemanha. O Brasil tá comprando coisa da Alemanha. Nossa senhora. Você tá doido. Um monte de gente veio aqui ajudar o Brasil. Mas é, Brasil, eu não sei se isso aí, né? Não sei se isso aí vai ser suficiente pra parar aí um total de 1.500 milhões aí de homens avançando pelas suas fronteiras, né? Não sei se isso aí vai ser suficiente, velho. Não sei se vai ser suficiente. Acabei de melhorar agora os homens. Né? Não sei se vai ser minimamente suficiente aí, Brasil. Mas a gente pode ter sempre, né? O último que morre aí é a esperança, velho. Os homens podem morrer, a esperança não. Tá ligado? É aquela coisa. Complica, complica a situação, Brasil. Complica. Eu quero ver se a gente consegue encolar eles, pessoal. Aqui, tá ligado? São Paulo. Eles mudaram a capital pra São Paulo. A gente já pegou Brasília, já? Ali, já. Ixi. Ixi. Já perdeu a capital, já complicou, hein, Brasil? Perdeu a capital, complicou, hein? Nossa senhora. Ai, ai. Eles tão avançando por aqui, é? As ideias, velho. As ideias. É, vamos pôr mais tropas pra treinar também, pessoal. Calma aí, vou dar um corte só pra gente pôr umas tropas aí pra treinar. Bem, pessoal, a gente podia treinar muito mais, né? Só que vou pôr só assim por enquanto. Um total de 790 mil homens em treinamento aí. Nossa, Brasil. Complicado a sua questão, né, Brasil? Complicado a sua questão. Gostei desse cara aqui. Vamos pôr ele lá nos Estados Unidos. Exato. Já passou da hora de a gente ter um espião ali nos Estados Unidos, né, velho? Nossa, mas é... Se reflete aqui em algumas batalhas, né? A ajuda imensa que o Brasil tá tendo, né? E ajuda aqui. As tropas estrangeiras estão proporcionando aí pro Brasil. Tão ajudando muito bem mesmo. Tão ajudando muito, muito. Principalmente aí as tropas dos Estados Unidos, né? Como seria... Osbequistão declarou no Riristão. Osbequistão, você acabou de se matar pra quê, velho? Você tá em guerra com a China inteira. Com a China. A China, velho. A China, Osbequistão. A China, velho. Você vai virar mais um fantoche da China, velho. Que burrice do caramba, velho. As ideias. Ai, ai. Enfim. Cada uma que eu não entendo, velho. Nossa. Uma tossida monstra depois. E voltei. Bem, vamos pôr aqui mais umas coisas. Aqui assim, né? Só pra... Aquela... Opa, aí não. Aqui assim. Aqui assim. Só porque a gente tem poder de indústria mais. Osbequistão se juntou na sul. Pra que Osbequistão? Ah, chamaram o nosso conflito. Então... Eu não vou chamar ninguém, não. Quer dizer... Tem tropas da China aqui, né? Vou chamar, então... Esse cara só. Aí. Eu não quero que a China esteja em guerra com o Brasil. Deixa eu ver. Ah, ok. Eu não quero nada. Nem um pouco. Dividir nenhum pedaço. Nenhum farelo. Do Estados Unidos aqui com... Do Brasil, quer dizer, com a China, velho. É que nem um pouco, velho. Nem um pouco. Não tô com vontade nenhuma. Tá indo muito bem aqui o nosso conflito. De boa aqui, sozinho aqui. Contra o Brasil. E eu não quero nada aqui. Nenhum pé. Nenhum toquezinho. Ah, eles tão invadindo pra ir que se ferre, velho. Deixa eu pegar aqui uma pá desses caras aqui, ó. Esses 10 aqui. Esses 14 aqui. Pode ir pra aqui, assim. Mas... Não sei o que pode voltar. 19 pra mim. Só pra tratar. O deck é só. Os bequistão que apitulou. Eu não tenho nada. Tal. Façam aí o que quiserem. Foi feito fantástico, como eu já sabia. China quer providenciar não sei o que. Aceito, velho. Aceito. Deixa eu ver se falar em providenciar. A gente não pode esquecer, né? Não. Não dá. Ok. Os bequistão que apitulou. Uau. Quem diria, hein? Quem diria que isso ia acontecer. China põe suas forças nucleares em alerta. Por quê? Você tá em guerra com alguém, China? Não. O Turquimeno e Estão... Ah, não. O Kirguestão tem objetivos de guerra no Turquimeno e Estão. Nossa, Turquimeno e Estão. Vocês se preparem aí, né? Vocês se preparem aí que o negócio tá complicado aí, hein? O negócio pode ficar bem complicado pro vosso lado. É extra complicado. Velho. Esses caras. Isso, isso, isso. Vamos dividir cada vez mais. Vamos dividir cada vez mais as forças deles. Cadê a vossa capital, Brasil? Onde é que vocês puseram a porra da capital agora? Belém. Nossa senhora. Tanto lugar pra você pôr porra de capital. Você vai pôr bem. Quem é que são esses caras? Peru. Peru. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Avança pra aqui, avança pra aqui. Vamos ver se a gente encorrala ainda mais esses caras. Opa, negócio de invasão naval, a gente finalmente conseguiu pesquisar mais. Aí sim, aí sim. Aí gostei, aí gostei. Aí eu vejo vantagem. Bora, velho, vai demorar muito aí o avanço. Isso mesmo. Brasil, você já não acha que não dá pra se voltar atrás? Não tem outro jeito. Não dá mais. Não dá mais, Brasil. Não dá mais, velho. O que era pra ser já foi, velho. Enfim. Velho, deixa eu só pôr que isso aqui... Calma aí, suma nem de ataque, né? Esse aqui, mede isso aqui agora, vai. Mede isso aqui agora, só pra notar toda hora aquele... Aquela mensagenzinha falando que a gente tem indústria livre. Não tá avançando ninguém pra aqui? Sério que não tá avançando ninguém pra aqui, velho? Tem que encurralar esse cara, velho. Eu pensei que tinha alguém avançando pra ir. Já tava quase chegando já. Ah, agora a gente perdeu ali. Ah, tinha esse cara aqui. Sim, senhor. Muito bem, muito bem. Ok. E aí, aí, aí já muda a história. E se a gente encurralar mais esse aí também? Brasil, deixa eu só... Nossa. Todo mundo é prédio. Nossa. Esse ataque aqui. Esse ataque. Eles tão tentando fazer de tudo, mas não conseguem, velho. Você consegue ver o desespero. Né? O desespero deles. Dá pra você ver, assim, de longe. Ai, ai. A vida é assim em Brasil, né? A vida é assim, né, velho? Nem sempre a gente ganha. Nem sempre a gente perde também. Mas nesse caso, dessa vez, tocou que eu vou ganhar e você vai perder, né, velho? Pegar essa base aérea aí também e te encurralar no processo. Exatamente. Velho, porra. Tem tanta coisa, velho. Faz aqui, vai. Isso aqui, ó. Sim. Porra. Né? Tem tanta indústria livre. Então, faz isso aqui tudo. Exato. Vai. Faz isso tudo aí. Faz isso tudo aí. Opa, 214 já disse aqui. Nem vi, velho. Era assim. Exato. É. Já acabou. A gente vai pegar ali vitória também. Não sei o quê. É, o Brasil vai capitular agora. Exatamente. Brasil, seguinte. Ah, dá pra fazer essa tele de certos lugares aqui? Então, vamos dividir o Brasil no mar. Ah, não deu pra pegar a marinha inteira. Deve ser muito forte. Fica assim, então. Fica assim. São Paulo, nação independente, né? Como quem diz também, né? Santoche, o Sul aqui e Brasil. Nossa senhora, Brasil. Quem diria, hein? Quem diria que você ia acabar nesse estado, hein? Mas é isso. O Brasil é nosso, pessoal. O Brasil é nosso. Sim, senhor. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, pra gente fechar com chave de ouro, né? A gente faz isso sempre. Vou anexar aqui o máximo que der pra anexar, né? E fazer cor. Não aqui na América do Sul, aqui na Europa. E, né? Com esse poder político todo que a gente tem. E já voltei rapidinho. Bem, pessoal. Voltando aí. Aqui na América do Sul, só anexei o Acre, né? Agora o Acre oficialmente não existe mais no Brasil. Podem ficar descansados aí. E aqui, como vocês podem ver, né? Unifiquei aqui os nossos territórios como eu tinha planeado aí desde o início. Mas é isso, pessoal. Então vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito mesmo ter gostado como gostei. Olha, falou. Fui!